Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quarta-feira de vendas. Essa quarta-feira está recheada de kits, kits promocionais. Todos os kits estarão no catálogo. Pessoal, dá um recadinho aqui para vocês, todos que estão aparecendo por aqui agora. Que é o seguinte, na primeira semana de outubro, que é de 4 a 8, durante a semana, teremos o sorteio dos 15 mil inscritos. Então, quem ainda não é, por favor, sintam-se à vontade para se inscrever no canal, assistir o vídeo, procurem o vídeo oficial onde está escrito presentinhos para os inscritos. E, se eu lembrar, eu deixo o link aqui no vídeo, tá bom? Se não, vocês dão uma procurada aí na playlist. Então, é só cumprir as regrinhas e aí já vai estar participando. Não pode, uma das regras principais é o comentário, né? Porque é por meio dos comentários que vai ter o sorteio, tá bom? Então, desejo sorte a todos e bora ver as plantinhas. Tem kit do potinho 6, kit do pote 9, kit no pote 11, kit mix, com diversos tamanhos. Então, aproveita, segue o vídeo, já deixa aquele curtir, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a compra de suculentas com descontos. Trabalho com catálogo, né? Então, não precisam se preocupar. Apenas um deles, vocês vão ter que printar para escolher. Um ou dois, se não me engano. Ok? Printa, marca a planta que quer e envia para mim. É só chamar pelo WhatsApp que vai aparecer agora aí na telinha, tá bom? Vamos ver, então, as novidades de hoje. As regras continuam as mesmas. Mínimo de compras, 100 reais. Faço os envios às terças para as compras feitas de segunda a sexta-feira. Não envio por SEDEX. Aí, é opção do cliente por conta e risco, tá? Só por transportadora. Então, bora lá. Aqui nesta bandejinha, eu tenho o primeiro modelo de kit. Estes kits que eu vou mostrar, sem raiz, tá? Preços excelente. O kit, com seis mudas. Esse kit número um aqui, olha. Tenho a Linn, Fred Ives, Momoka, Cé do Clavato. Tenho uma pálida e uma Letizia. Seis mudas. Eu tenho apenas dois kits deste modelo. Não pode trocar, pessoal. O kit é do jeito que está. Com a Linn, Clavato. Clavato, a muda, é vendida a 15 reais, só para vocês terem uma ideia. A Momoka, a 19, nesse tamanho. Então, só aqui você já está ganhando essas outras, né? Kit número dois. Lembrando, sem raiz, ok? Neste kit número dois, nós vamos ter a Equeveria Amistar, uma Híbrida, uma Pálida, uma Blue Star, uma Suion e uma Amoena. Uma Equeveria Amoena. Aqui na mesa eu tenho cinco exemplares, sem identificação. Essas estão enraizadas. Doze reais cada. Se comprar as cinco, sai cinquenta reais as cinco plantas. Mas eu só tenho este kit desta forma. Tá bom? Nesta bandeja, todas sem raízes, tá? Várias delas. Qualquer uma. Inclusive, o Clavato, que depois de enraizado, ele custa 15 reais. Estão, cada uma, sete reais. Este kit aqui, precisa ser printado. Tá bom? Temos também este kit aqui. Este, todas enraizadas. Pote seis. Tá? Aqui temos a Indica, Orion, Dark Vader, Mensa, essa é uma Equeveria Age, Tenelle, Blue Star. Temos a Brow Rose, Powder Puff, Kraige, Equeveria Red Tip e Silver Star. Temos, 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 Temos Além dos kits, mostrando algumas, desde o pote 6 até o pote 11 ou o cuia 13. 4,50 crassula piramidales. Pacifito compacto ou a diamante, crassula terciflora, senécio, 4,50. Entrando no valor de R$ 7,90, sinocrassula índica. Equeveria Brawl Rose, também pote 6. Red Tip, Equeveria Age, Equeveria Silver Star, Powder Puff, também R$ 7,90. Equeveria Blue Star, Muita Pruína, Tacitus Belus, Acaules no pote 6, Crassula Tenele, Equeveria Mensa, Dark Vader, também R$ 7,90. Pote 6, R$ 7,90 com a Doutor Cornélio, mas está no pote 9. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. Crispate Beauty, pote 9. Elegance, pote 9. Equeveria Pálida, no pote 9. também R$ 10,00. Equeveria cetosa diminuta no pote R$ 9,00, R$ 10,00. Crassula capitela variegata no pote R$ 9,00, R$ 15,00. Letísia, duas rosetas no pote R$ 9,00, R$ 12,00, Eônio Arbóreo. Está no pote R$ 11,00. Beatrice, pote R$ 9,00, R$ 15,00. Pai Tente Frios, pote R$ 11,00, R$ 15,00. Black Prince, também R$ 15,00, pote R$ 11,00. R$ 15,00. Também temos a Super Boom, pote R$ 11,00. Entrando para o álbum, novidade, se não me engano, é a Acaules. Está no pote R$ 11,00. Está no pote R$ 11,00. R$ 15,00. Equeveria Green Rose, no pote R$ 11,00. R$ 15,00. Lembrando, pessoal, que além dessas que eu falo individualmente, temos outras opções no álbum. Todas com os valores. Cotiledon Elk Orns, R$ 19,00. R$ 19,00, esta linda. Pode ser Flamenco ou outra. Ainda não tenho certeza. R$ 19,00. Uma Equeveria. Frida Kahlo, também R$ 19,00. Cris Hayan, R$ 19,00. Prolífera, ou prolífica, Equeveria Prolífica, R$ 19,00. Goiabinha, com duas mudas, R$ 19,00. Crassula Tenele, no pote R$ 19,00. Equeveria Golden Glow, entrando para o álbum. Eônio Tabuli. Linda. No pote R$ 11,00, R$ 29,00. Também temos a Opalina. Equeveria Swallow. Ou Swallow. R$ 29,00. R$ 29,00. Uniformes. É uma tábua mesmo, gente. Ó, pote R$ 11,00. Temos ainda algumas metálicas. Fui a 13. Equeveria Lútea, no pote R$ 11,00. Equeveria Lútea, no pote R$ 11,00. Entrando para o álbum. Esta linda, Orostak Basic Case. Não me engano. Ó, os bracinhos. Que bonitinho. Equeveria Monroy. R$ 49,00. Ela está no pote R$ 11,00, mas já está para fora. Já cabe numa cuia 13, tranquilamente. E assim eu encerro o vídeo. Deixando aí o WhatsApp comercial. Faço cotação sem compromisso. Até a próxima quarta-feira de vendas. Um grande abraço. Tchau, tchau.